Batendo aqui essa medida provisória que institui o Auxílio Brasil, medida provisória que também acaba com o Bolsa Família, um programa de 18 anos de sucesso, um programa que resgatou milhões de brasileiros da miséria, um programa que fez com que o interior do Brasil, principalmente, mas também as periferias das grandes cidades pudessem ter um nível de consumo mais elevado, movimentando não apenas a sua economia local, mas toda a economia de comércio, de serviços e gerando desenvolvimento para o país. Agora o governo apresenta um novo programa, um novo programa com critérios confusos, difíceis de entender e que ninguém sabe como será que vai funcionar. Nós estamos lutando aqui para melhorar essa medida provisória, para garantir que as pessoas que estão recebendo o Auxílio Emergencial, que são 38 milhões, também recebam esse Auxílio Brasil. Não é possível, como quer o governo, que 21 milhões de famílias fiquem fora, não recebam nada no momento em que nós temos 15 milhões de desempregados e mais 8 milhões de trabalhadores que fazem um bico, ganham dinheiro aqui, outro dinheiro ali, mas não conseguem sequer juntar um salário mínimo ao longo do mês. É necessário que o Auxílio seja para todos que hoje estão recebendo o Auxílio Emergencial. E a outra questão, R$ 400 é insuficiente. Nós precisamos garantir R$ 600. E é por isso que o próprio governo está aumentando o teto de gastos e para permitir que haja mais recursos disponíveis no orçamento. O teto de gastos, muita gente já sabe, limita a utilização da arrecadação. E esse limite é absurdo. Então, nós precisamos, de fato, elevar o teto de gastos, mas para destinar a quem mais precisa. Nós queremos que esses recursos, que têm lá mais recursos, sejam destinados a atender às necessidades do povo. Portanto, queremos, em duas coisas, ampliar para todos os R$ 38 milhões que recebem o Auxílio Emergencial, que também recebam o Auxílio Brasil. E R$ 600 para todos. Essa é a nossa luta no dia de hoje.